Estamos no intervalo da eliminatória. Eu penso que tivemos um jogo muito competitivo, estrategicamente bem planeado da nossa parte. Permitimos muito pouco aquilo que o Inter gosta no jogo quando tem bola. Eu lembro-me de uma ocasião do Inter no final do primeiro tempo, que o Diogo faz uma defesa extraordinária, uma bola parada, no fundo. Nós tivemos com o Grujic e com o Galeno ali uma dupla ocasião também para fazer gol. Tivemos aproximações com muita qualidade à área do adversário. Começámos a segunda parte também a criar essas aproximações e criar situações para finalizar e onde eu acho que podemos e devemos ser mais agressivos. O risultato não me parece certo. Os últimos 10 minutos foram difíceis para nós. Otávio foi expulso. Eu acho que pode estar com o cartolino. Comunque, existem também jogadores do Inter que mereceram o cartolino. O Otávio também não jogava com o Dragão, mas é assim. O arbitro foi decidido. Não foi para o arbitro que nós perdemos. Mas foi um momento importante da partida. Se é justo ou não, depois, valutem-se. E aí